Oi pessoal, meu abraço para vocês, estamos chegando com algumas informações, com algumas notícias destaques, notícias inclusive que já está aqui no meu portal, no meu blog carduzosilva.com.br espero que todos tenham passado aí um fim de semana aí com feliz essa semana santa, nessa páscoa, momento de reflexão também mas infelizmente as notícias da área policial também são destaque a gente destaca aqui o caso de uma garota de 28 anos, jovem ainda, né de nome Samara Claudiana Trigueiro de Medeiros e 28 anos de idade mais conhecida como Aninha do Barraco o corpo de Aninha do Barraco foi encontrado do sábado para o domingo é uma estrada carroçável, estrada de terra entre Acari e a cidade de Cruzeta o que chama atenção é que a Aninha, como era conhecida lá em Cruzeta ela foi filmada, ela foi filmada no sábado à noite por uma pessoa que a conhecia, que ia passando o momento e resolveu fazer um vídeo ela estava alcoolizada, estava embriagada confira as imagens aí a Aninha, em uma praça pública da cidade de Cruzeta ela é filmada, ela passa, olha as imagens, confira a imagem visivelmente alcoolizada, embriagada ela é vista pela última vez com vida no município de Cruzeta, aqui no Ceridó do Rio Grande do Norte depois desaparece e o corpo é encontrado com perfurações a bala a pergunta é, a quem interessava a morte de uma mulher que possivelmente só fazia mal a si próprio, a si mesmo com a questão do alcoolismo e era vista constantemente com consumo de bebida alcoólica no município de Cruzeta, aqui na região Ceridó do Estado depois o corpo é encontrado privado de balas isso vale uma reflexão também a imagem mostra uma jovem de 28 anos de idade nova ainda mas entregue as drogas, as bebidas alcoólicas infelizmente resultando em sua morte o corpo de Aninha com perfurações a bala foi encontrado no local em seguida o ITEP de Caicó a polícia civil compareceram antes a polícia militar que é a primeira a ser acionada nessas ocorrências e na sequência é feito um levantamento do local de crime encaminhado para o ITEP o crime será investigado pela polícia civil um final de semana marcado infelizmente com o resultado de uma mulher assassinada na região Ceridó do Estado a motivação do crime ainda é uma interrogação e caso com certeza será investigado repito pela polícia civil aqui ou de Caicó ou do comando mesmo da cidade de Cruzeta que certamente pertence talvez a polícia civil em Acari cidade mais próxima aí a cidade de Cruzeta com o caso de uma mulher encontrada morta levanta ou aumenta a estatística de mulheres assassinadas no estado do Rio Grande do Norte Samara Claudiane Trigueiro de Medeiros tinha 28 anos de idade é vista pela última vez embriagada em uma praça pública e depois encontrada pela segunda vez só que sem vida e a gente acompanha tudo acompanha as notícias também nossas no meu blog carduzosilva.com.br TV União Natal programa RN Urgente aos amigos da TV Acabo de Corras Novas também com informações com matérias no nosso programa de rádio comando geral rádio Caicó de segunda sexta-feira às 11h às 13h você acompanha a gente também no Facebook ao vivo e também no Rádios Net ou em 1290 no seu rádio um grande abraço a todos fique sempre na nossa companhia e teremos o prazer de deixar vocês bem informados e teremos